Voltamos para Lane Square, gente Praça feita em homenagem à Rainha Lane Que a gente resgatou no vídeo da Catedral Vamos levar a Princesa Nadia, Marley, pra Catedral, pra Castelo Passar no mercado de novo, ver se tem alguma coisa nova Bem, uma flecha de ferro Uma armadura Dos armadouros Vamos equipar aqui A armadura no meio A flecha de ferro nela Uma roupa nela Vamos entrar agora em Guardia Forest Floresta de Guardia Tudo do mesmo jeito que do passado Vamos voltar aqui Esqueci de dormir Vamos ver aqui, por dar de experiência Morro, pronto, estrago ano passado Vamos olhar aqui o lado direito Parou Para o lado direito Vamos ver aqui alone Mamá Esqueci de dormir Optinou Mal SERIO universidade mudar movements Impercular nes Vamos agora... Mais criaturas Que dá menos experiência e menos dinheiro Mais outra criatura Aqui nós já fomos... Vamos subindo... Não está aqui com essas criaturas Vamos subindo... Continuar por aqui... Agora vamos explorar esse lado direito... Que não está disponível no passado... Mas aqui no futuro não tem nada de mais... Atua para cancelar a floresta... E salvar o jogo... Gente, obrigado por assistir... Espero que você comente... Que você goste... E até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...